Quando você acessa hoje a minha plataforma, vocês estão vendo aqui, ó, zero de 383? Então já tem 383 itens aí, 383, prontos para serem consumidos. Novos conteúdos aparece bem aqui, ó, tudo que já foi, que eu acabei de gravar, tá? Que eu já vou colocando lá, então tem aula pra caramba aqui. Instruções iniciais, é o meu recado aí de bem-vindos e como abrir chamada de suporte. Então tem um gira, tá? Que eu gravei aqui como é que você abre o suporte, ou seja, fica no histórico da pessoa, fica no meu histórico. Então assim, eu recebo isso tanto no meu celular quanto por e-mail, então a gente vai se acompanhar por ali, vai ter um histórico. Então assim, depois que a gente termina de montar o teu plano, vai estar ali, é como se fosse uma ficha de aluno mesmo, tá gente? Que eu tenho prazer de cadastrar pra acompanhar, pra saber o nome de vocês, pra vocês terem o meu Telegram. Muitos dos meus alunos têm meu WhatsApp, só que lógico, né, tem as regras, né, gente? Horário, né, dentro do comercial, tá? Vocês sabem, eu tenho filho, tenho dois filhos, né? Eu tenho meus contratos, hoje eu atuo em cinco contratos, tá? Pela minha marca, Guilherme Teles, então assim, eu tenho contratos fora do Brasil, eu tenho contratos dentro do Brasil. Graças a Deus eu consigo atender todos, só pra vocês saberem. Hoje eu atendo uma empresa francesa que eu gravo palestras pra eles em inglês, tá? De segurança. Tenho duas empresas fora do Brasil e eu tenho aqui os contratos dentro do Brasil. Então assim, o que eu tô falando pra vocês, vocês estão comprando uma experiência, não somente de 59 certificações, não somente de 25 anos de estrada. Vocês estão contando, vocês estão investindo numa pessoa que tá ali no mercado no dia a dia. PJ, consultor, né? Eu viro e mexo quando eu preciso de alguma coisa, eu jogo no grupo de alunos, tá? Vocês vão ter acesso ao grupo de alunos do Telegram. Tem muita gente que não interage muito porque não gosta do Telegram, etc. Infelizmente o WhatsApp ainda não liberou um grupo maior. Mas é um meio da gente... Deu botar ali pra vocês. Inclusive, tem algumas empresas que me pedem indicação, eu já jogo lá, se é de acordo com o perfil, tá? Só vocês pedirem essas referências, não tem problema. Então olha só, arquiteto, módulo 1, tá? Módulo 2, tá aqui, ó. Ver todos, vai ter aula pra caramba aqui. Olha aqui, ó. Módulo aqui do lado, tá certo? Módulo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arquiteto, módulo 10, Servilas. Questões, já tem três questionários grandes aqui. Practitioner, tá? Practitioner, questões, já tem 13 simulados. Em inglês tem 11 simulados. Então pra quem vai estar começando aqui, já tem coisa pra caramba, tá? Deixa eu voltar pra cá que eu acho que fica melhor, né? Pra vocês verem como é que tá aqui. Vocês podem ver que, ó, começa aqui, ó. Tem muita parte prática também, já mostrando muitas telas aqui, né? Arquiteto, VPCs, ok? Arquitetura de alta disponibilidade, aplicações, Servilas. Aqui as questões. Practitioner, módulo 1. Módulo 2, precificação e billing. Segurança da nuvem, tá? Módulo específico sobre isso. Practitioner, questões. Como eu falei, né? Tem bastante coisa. Questões em inglês. E aí, ó. SysOps. SysOps, módulo de alta disponibilidade. Ó, tá aqui várias telas. Então, assim, tem muita, muita coisa mesmo, tá? Parte de automação, SysOps, questões. Como eu falei, tá vindo muito mais questões. Isso aqui vai, no mínimo, triplicar até o final do ano de questões. CloudWatch, ó, Segurança Prática, olha aqui, ó. CloudTrail, CloudWatch, GuardDuty, o Mace, o Config, o WAF, o AWS WAF, que é o Web Application Firewall, tá? Security Hub, módulo de desenvolvedor, tá? Dynamo, KMS, outros serviços gerais, tá? Teoria do desenvolvedor, esse modo era legal, tá? Eu gostei. Encontros de alunos, estão aqui alguns já liberados, gravados, tá? Eu gosto de, às vezes, mandar para a edição, para tirar alguma coisa e já colocar aqui diretamente, tá? E-books e mapas mentais, estão aqui. Vira e mexe, eu mesmo crio mapa mental e eu jogo aqui direto, tá? Kubernetes e Docker, tá? O acesso é por 12 meses, tá? Guilherme, por que 12 meses? Porque, olha só, quando eu comecei o programa Roadmap Cloud, há um ano e meio atrás, tá? Ele tinha só o curso de arquiteto, tá? Desde daí, ele cresceu para ser essa formação completa para a base de certificação dessas quatro certificações. Como eu já falei nas outras lives, a prova Cloud Practitioner, a prova de arquiteto, a prova de desenvolvedor, a prova de desenvolvedor, elas já estão em português. Só está faltando as seis ops, tá? Acho que em breve vai ter também. Então, por isso que a gente renova de 12 em 12 meses. Por causa das questões, por causa de eu estar atualizando todo o conteúdo. E é uma maneira, gente, real, tá? De trazer para vocês o que tem de melhor e o que tem de mais atualizado num programa customizado. Só que, lógico, dos meus 50%, vocês terão 150%. Tem que ter comprometimento da parte de vocês. Não adianta somente eu estar aqui falando com vocês e vocês não sentarem e não estudarem, tá? Na maioria das aulas tem links de referência. Eu estou sempre atualizando, estou sempre revisando todas as aulas para trazer os últimos conteúdos do Reinvent, tá? E qualquer dúvida, como eu falei, os alunos têm o meu Telegram direto, tá? Eu até procuro que a gente converse pelo Telegram, porque eu consigo escrever muito mais ali, mandar áudio, etc. O WhatsApp eu deixo muito mais para questões pessoais. Mas, como eu falei, tem até o módulo aqui inicial, tá? Onde eu mostro para vocês como é que vocês acessam a ferramenta para abrir chamada, aqui, ó, como abrir solicitações de suporte. Então, está tudo aqui, tá? Não tem problema nenhum. Então, assim, se você não sabe nada de TI, se você quer realmente começar diretamente, está aqui a oportunidade. Quando teremos outra turma? Não sei, tá? Não sei por quê. Está chegando férias escolares, tá? Eu sempre tiro alguns dias com os meninos para, literalmente, tá? Para descansar com eles. Eu tenho um filho especial, então eu preciso desse meu tempo com ele, com o Pedrinho, que é o meu menorzinho, e etc. A sua abordagem bem didática. Qual a plataforma de adquirir? Oi, José, tudo bem? Entra na lista de e-mail, tá? Deixa eu até colar aqui, para quem não tem a lista de e-mails. Eu vou estar mandando todas essas informações por e-mail amanhã. As inscrições começam amanhã de manhã. Deixa eu te dar aqui o link, que realmente eu estou aqui online fazendo tudo. Se você não se inscreveu, se inscreve aqui, já bota o seu e-mail aqui, tá? Está aqui, ó. Quem não sabe ainda, quem não está recebendo e-mail, já botei aqui. Já chegou aí no YouTube, etc, tá? Então, amanhã vou abrir as inscrições. inscrições. O que mais? Bom, como eu estava falando antes, tá? Como eu tenho contato com algumas empresas, eu já dei oportunidade para três alunos, tá? Que tem um que trabalha diretamente comigo, tá? Que é o André Bassi. A gente trabalha numa empresa chamada Lina, tá? Eu sou consultor dele de cloud. E o Bassi hoje é um arquiteto cloud lá. O Bassi, se não me engano, ele participou da minha primeira ou da segunda turma. Ele já está lá, tá? Tem outros alunos também que eu viro e mexo e indico minimamente para fazer entrevista e etc, como estão em nível inicial. E como eu falei, gente, tem muitas oportunidades acontecendo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma